Parla! Você entra num restaurante, pega o menu, lê, tá escrito aí Afetatimisti Não é que se você pede esse prato vai entrar um bado de gente esquisita, exagerada que se comporta de um jeito artificial, exageradamente pomposo Não, nada disso, vão trazer uma tábua de frios, variados Aí pode ser salame, mortadella, prosciutto de parma, finocchiona, formaggio, queijos E se vocês gostarem desse prato ou de outro, vocês podem usar um adjetivo Esquisito, que quer dizer muito bom, fantástico, bom pra caramba Questo piato é esquisito, esse prato é bom pra caramba É um adjetivo positivo E se vocês precisarem de um talher, vocês precisam de uma posata Uma posata pode ser um garfo, uma faca, uma colher E não uma hospedagem São muitas as palavras em italiano que podem ser confundidas com o português Que são parecidas, mas querem dizer outra coisa E às vezes podem causar constrangimento É por isso que a gente aqui vai dar muitas, mas muitas dicas desse tipo Então fiquem ligados, assistam o nosso programa Porque vem muita coisa desse tipo Tá bom? Então tá Tchau Arrivederci a presto Tchau 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 Tchau